Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Seu perfil fake, eu hackeei, pode apostar, pode apostar, yeah baby, a sua senha é minha presa, e ninguém pode te salvar, pode apostar, pois eu estou na sua casa. O que eu posso ver, baby, o que eu quero saber, é o que será de ti, sem mim, o que será de ti, sem mim, o que será de ti, sem mim, pois todo mundo sabe que você é um verme, ninguém te merece, você não mais me serve, porém, o que será de ti, sem mim, é o que será de ti, sem mim, Todo mundo sabe que você é um verme, ninguém te merece, você não mais me serve, porém, na, 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 oh 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 na na, oh na na, oh na na, oh na na na. E é baby, a sua senha é minha presa E ninguém pode te salvar Pode apostar, pois eu estou na sua casa Pode saber de mim, o que eu posso ver Baby, o que eu quero saber O que será de ti, sem mim O que será de ti Sem mim, o que será de ti, sem mim Pois todo mundo sabe que você não deve mim Ninguém te merece, você não mais me serve, porém O que será de ti, sem mim Pois todo mundo sabe que você não deve mim Ninguém te merece, você não mais me serve, porém Quero que se prepare, descobrir o seu desfase Quero que se prepare, descobrir o seu desfase Quero que se prepare, descobri o seu disfarce Quero que se prepare, descobri o seu disfarce Até mais, beijo